Olá, teletrabalho, trabalho em casa, home office, trabalho remoto. Que tal não ter que sair de casa para garantir o sustento da família? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. Começa mais um dia em Brasília. As largas avenidas da cidade já estão cheias de carros, ônibus, muita gente a caminho do trabalho. Quem vive nas regiões bem próximas à área central da capital federal consegue, na maior parte das vezes, se livrar de um tráfego pesado que vem de todas as direções do Distrito Federal. Mas outras pessoas que moram a muitos quilômetros de distância do local de trabalho, não. É uma característica comum às grandes cidades brasileiras. O deslocamento toma-se muito tempo. Por exemplo, na grande São Paulo, uma pessoa que mora em Guarulhos e precisa trabalhar na zona sul de São Paulo, ela gasta três horas, três horas e meia para ir, três horas, três horas e meia para voltar. Nós vamos falar de sete horas. De um dia, claro, de 14 horas. O desejo de abandonar essa vida estressante tem transformado a realidade de trabalhadores. Foi o que fez o músico Gustavo Mafra empreender em casa. Mas no início não foi fácil, viu? Foi uma luta para conseguir desenvolver um serviço legal, mas chegamos lá, né? A falta de perspectivas de crescimento na escola de música, onde dava aula em Blumenau, foi decisiva para a mudança de vida. Eu estava fadado a continuar dessa forma, então eu decidi empreender, fazer alguma coisa diferente. O que me influenciou muito foi as políticas públicas para isso acontecer. Eu via muitas comunicações do Sebrae em relação a isso, fiz cursos do Sebrae em relação ao empreendedorismo. A gente está filmando com o celular agora para mostrar como é esse espaço aqui que foi escolhido pelo Gustavo Mafra para fazer o home office dele. É um quarto aqui no apartamento dele, deve ter uns 3,5 por 2,5 mais ou menos. Isso para provar que precisa de pouco espaço. Está aqui o Gustavo, está aqui o computador, mesa, alguns armários. E a gente vai fazer uma entrevista com ele agora para saber como é que é esse trabalho aqui, esse trabalho de home office. Vamos lá. Quando você trabalha no seu home office, no meu caso empreendendo, você não tem custos fixos que você teria se você empreendesse de outra forma. Eu não tenho um custo fixo, por exemplo, com o local. Eu não tenho uma sala comercial, não preciso ter uma sala comercial, bem localizada. E isso tudo custa dinheiro. Então, esse já é um ganho. Não é só o conforto, a comodidade. Também é uma questão de possibilidade de recurso financeiro. Gilberto Josemim entende do assunto. O professor de administração foi um empreendedor e também consultor. Trabalhou na indústria de software e hoje atua em uma universidade particular em Brasília. Atua em uma incubadora de projetos de estudantes e professores. Nós temos vários casos aqui de empreendedores nossos, inclusive alunos, que acabaram desenvolvendo ideias em sala de aula e virou um negócio e começaram a empreender de casa. Desde vender confecções, vender outros tipos de produtos, criar suas lojas virtuais. Alunos que desenvolveram escritórios de consultoria em gestão. Outro professor, Jairo Bittencourt, que atua no setor de inovação da mesma universidade, do professor Gilberto, diz que a área de tecnologia da informação é um segmento que permite o trabalho em casa. Mas é preciso estudar bem as necessidades do negócio. Se for um tipo de negócio que envolva um produto, alguma coisa para fazer, uma entrega, alguma coisa, tem que pensar nos canais de distribuição, como é que vai fazer, como é que vai administrar a entrega e distribuição desse produto. É claro que produtos que sejam da área de tecnologia de informação, a entrega é um pouco mais fácil, pode ser feita de forma virtual. A empresa de Gustavo cria sites na internet, faz gravações, locuções, cuida das lojas virtuais dos clientes, faz marketing digital e oferece rádios e TVs internas. Dessas com programações e publicidades direcionadas em academias e shoppings. Todo o serviço é entregue pela internet. Já desenvolvi uma marca nova, já estamos fazendo marketing dela e está acontecendo isso. está havendo uma resposta. O home office do social media está absolutamente alicerçado na rede mundial de computadores. Até os imprevistos são resolvidos remotamente. Já aconteceu de eu estar junto com meu pai, junto com minha esposa em um restaurante e receber uma ligação do shopping. Olha, caiu energia, o computador desligou e ligou e o sistema não está funcionando. Aí, do celular, fiz o acesso ao sistema e fiz funcionar. O professor Gilberto lembra que o trabalho em casa mostra hoje um caminho inverso da humanidade. Se na antiguidade o homem trabalhava nas lavouras, plantando para a subsistência da família, ou mesmo desenvolvendo atividades em pequenas oficinas, mas sempre perto de casa, com a industrialização, ele abandonou esse modo de trabalho. Na verdade, o trabalhador agora tem a posse do instrumento de trabalho de novo, em parte ao menos. E para você trabalhar em casa, você tem que investir nisso. Um bom computador, esse tipo de recursos, ferramentas de trabalho. Hoje, entre uma atividade e outra, no home office, o músico faz o que mais gosta. Toca violão. Ninguém duvida, é uma grande vantagem estar em casa nessas horas. Mas lembre-se, quem decide ter um negócio em casa tem que estar disposto a pagar um preço alto. Se você pensou que vai deixar a rotina de oito horas diárias em uma empresa, para trabalhar menos em casa... No meu caso, como eu presto serviços que são completamente digitais, então o cliente não precisa vir até aqui. Então eu tenho uma certa maleabilidade de espaço e até de vestimenta, posso estar mais despojado enquanto trabalho. Mas isso não significa que eu trabalho pouco, ou que é tranquilo esse tipo de coisa, não é. E aí E aí E aí Obrigado.